Música Música Vamos juntando aqui, vamos Kawaii, vamos Kawaii, vamos Paula, Ana, Laura, vamos juntar aqui Vamos organizar, vamos organizar Peraí, 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 que você? Mike Seu nome não tá aqui na lista, o que você tá fazendo? É, não tá na lista, mas eu tô aqui ao vivo e a cores pra sessão de fotos Não, 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 não é coisa errada aqui, não pode ser, peraí, peraí Tem certeza? Peraí, não pode ser, eu não tenho nome aqui nenhum aqui, não tenho nome de Mike não é Olha só, minha sunga sumiu, gente Ah, tá explicado, tá com esse aqui, vambora Não, não! Toca a sete, ó! Eu, hein, garoto! A chuga é minha! Não é a sua, não! Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado! Ah, quer saber? Então tá! Eu não quero mais participar dessa foto, ainda mais com essa aí! Hostia! Eu não quero, mas eu quero! Quem é você? Meu Deus do céu! Quem é você? Eu sou linda! Eu sou linda! Eu não tenho linda aqui pra mim! Então deve haver algum engano, porque o meu nome tinha que estar na sua lista! Não, não dá na lista! Que roupa é essa? Você é uma noeda pica! Você não tem o perfil da marca! Não é isso! Você tá dizendo que eu sou feia? Ah, e até que enfim você percebeu, né? Tava na hora já! Peraí, é Celso o seu nome, né? É Celso! Então, se a linda sai, eu saio também! Se ela não tem o perfil da marca, eu também não devo ter! Se a linda não tem perfil, eu menos ainda! Eu também não entendo esse negócio de perfil! Todo mundo usa roupa de praia, inclusive a linda! Eu já fui muito maltratada por ser pobre e ser sobrinha da... Da faxineira... E tem gente que tem prazer em maltratar! Eu não entendo isso! Ih, tá se achando muito, hein? O faxineira mirim! Faxineira mirim, modelo e alguém que merece respeito, como qualquer um aqui! Eu tô com vocês, meninas! Ih, tá analisada agora? Tá fazendo terapia também? Qual ai você vai ficar? Eu sou profissional! Não tô acreditando! Hum, você é dos meus, véi! Então, já que não vai ter foto, eu tô com as minhas amigas! O problema é que estão perdendo a oportunidade de pegarem o Brad Pitt e a Angelina Jolie do Brasil! Vai, amigo! Sai da minha frente! Vai, pode tirar! Já tô prontinha! Ai, gente, eu não entendo muito na verdade! Obrigada, meninas! Vocês foram incríveis! Eu realmente não sei o que é esse negócio de padrão de beleza, mas vocês me ajudaram muito! Eu me olho no espelho e me acho linda! Você é linda! Sabe, antes eu tinha dificuldade com esse negócio de autoestima, mas aí uma amiga minha, uma ex amiga minha, me ajudou! Linda, eu vi que tem um bolo lá dentro que tá com uma cara ótima, vamos comer? Vamos! Eu não fiz nada de errado, tá? E eu vou te provar isso! O que é que você fez isso, Paula? Eu não fiz nada, né? E eu já disse que eu não fiz! Mas se você não acredita em mim, esquece! Outra coisa, eu não tenho que te dar satisfação de nada! Além do que a gente nem tava namorando! Ô gente, para de brigar, né? Poxa, a gente já não tá num clima bom! Vocês desconfiaram de mim, vocês dois! Para de mentir, Paula! A gente viu! Viu o quê? Você é abraçada com o idiota do Eric! Olha só, o Eric não é idiota, tá? Ele é muito legal! E outra, eu não te devo satisfação de nada! Ana, se você continuar assim, você vai perder a minha amizade e a do Eric também! Sempre defendendo idiota! Mas a gente viu a foto! A foto do quê? A foto que a Laura me mandou! Ah, a Laura te mandou! E você prefere acreditar na Laura do que em mim? Beleza, então! Então esquece, não vale nem a pena! Tchau, professor! Paula, calma aí! Ana! Não perde seu tempo! Você realmente acreditou nela? Não sei! Tem alguma coisa que diz que ela não faria isso comigo, sabe? Eu não acredito nela, muito menos no Eric! Mas a Paula não é falsa! Sabe se o Eric tá aí? Não sei, nem quero saber! Eu acho que a Paula não tá mentindo! Mas e aquela foto? E a Laura falando que viu os dois juntos? Tem tanta coisa pra contar pra ela! Mas e se ela tiver mesmo me traindo? Queria tanto falar que meu pai voltou! Eu não fiz nada! E eu tô sendo acusada injustamente logo pela Ana! Que se dizer é minha melhor amiga! Eu também vi ela abraçando o Leandro! Eu entendi que ela tava triste e aí eles se abraçaram! Pelo menos eu acho que foi isso! Eu sinto a falta dela, sabe? Eu queria contar pra ela que meu pai apareceu! Eu tô muito perto da vida! Eu não sei mais em quem confiar! Cara, o Eric era meu parceiro! Era meu primo preferido! Nunca ia imaginar que ele ia dar em cima da Paula! Ela... Ela é muito importante pra mim! Ou pelo menos era! Eu também não sei mais! Tchau, tchau!